Vai, Codó! Vai, Codó! Vai, Codó! Boa, Cadu! Boa, boa! Volta até o meio só! Já parte, já parte, já parte! É, você é doente, mano! Vai, Codó! Você é doente? Passando sangue no meu dedo? Você é doente? Você é doente? Vamo, Cadu, vamo! Esse é o seu? É, o grandão! O grandão! Quer passar, Bray? Vai até a parte de todo mundo, né? É, ao invés de ele puxar assim, ó, puxar o zagueiro, deixar o zagueiro pulando pulando ele, ele vai tomar bola fofinha, né? Chega! Chega! Ah, pro homem, ele vai tomar bola com o negu, né? O negu nem morreu, né? O negu nem morreu, né? O negu nem morreu, né? Boa! Não! É, não, é, não! Agora, é agora! Ganha, ganha! Tá amarrado, ele tá amarrado. Tá mesmo? Tá amarrado. Opa! Não foi falta nem, né? É, foi o pão! O que a coxa tá, ó, o que é esse da coxa? O que ele tá amarrado? 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 Já deu nóis! Cuida, cuida! Ganhou, ganhou! Boa, Wellington! Vira, Léo! O que ele tá amarrado? 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 Na área, Cadu! Seu, Cadu! Aê, moleque! Boa, Caduzeira! Funcionou certinho! Salvador, excelente, moleque! É isso, Cadu! É isso, Salvador! É isso, Caduzeira! Ó o pobrezinho gritando! É isso, Caduzeira! É isso, Caduzeira! É isso, Caduzeira! É isso, Caduzeira! Foi uma onda pra mim! É forte, é forte, é forte! É forte, é forte! É forte, é forte! Sua mãe tá gravando, faz gritar! Aqui, ó, tem o cara gravando também, depois da sua YouTube! Vontade! Vontade, não ganha! Vontade, não ganha! Vontade, não ganha! Vontade, não ganha! Puxa, puxa Salvador! Na ponta! Na ponta! Aí! Beleza! Boa Salvador! Vai aí! Vai aí! Vai aí! Vai aí! Tá o Salvador? Vamos, Salvador! Vai aí! Mesmo jeito, Cadu! Ah, ele deixou que engargue! Tá bom, tá bom! Cadu, não deixa pingar não! Domina ela! Vai! 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 Vai de encontro! Nossa! Deixou o bração, hein! Ei! Ei! Vai! Quero ver! Acertou a cara do goleiro! Pera aí, Gizou! Esse juiz só pode estar cego, hein! Esse juiz só pode estar cego, hein! Ô, louco aí, Renan! Cadu! Olha lá, ó! Deu a cotovelada ali também, ó! Que eu vi, olha lá! Falei da cotovelada! Tá correndo igual o Jô, já! Tá bem! Não sai não, sai não! Ó! Ali, você vai de encontro com a bola! Não vai! Já pingou! Não vai escapar! Ah, vai escapar! Campo bateu, ela sobe! Não pode escapar! Ó! Hora que ela for ficar, você já pisa nela e se aperta pro gol! Calma aí, professor! Ó, juizão! Calma aí! Vai de encontro com ela! Respira direito! Dá a cotovelada que eu falei, abre ali, ó! Sandro! Cadê eu? Na cara! Lava! Falei, como que vai? Vê que tu vai lá daquela cara? Uhum! Ó, Arthur, você tá cheio de sangue! Vai lá na mina lavar o pé! Vai! Enfia o pé lá dentro! É, enfia lá o pé na mina! Vai lá lavar o pé! Ó, moleque! Para de acelerar, moleque! Ai, Deus! Cê é homem ou cê é um bananão? É, vai lá lavar o teu pé e tu não passa pega! Ó, tem sangue até na cara! Tá com sangue até na cara! Vai lá lavar a mina! Foi o árvore! Ele machucou, é? Ele tá com a tampa do dedão! Passa o ninho, eu passei no teca! Passa o passo na boca! O cara comigo tem medo de cobra, não? Tem nada! Certo! Não tem não! Não tem não! Eu tava lá na tétilinha, filmando, filmando, e aí passou um bicho pra lá, depois voltou, aí tinha um pastor que começou ali, e eu falei, mano, aquele ali, o que que é? É uma cobra! Já saiu pulando! Bem embaixo! Quase que a gente caiu! Quase oito! Não tem! Não tem! Não tem não, hein? Ainda tem aquela piqueira ali, ó! Elas vêm bebeada! Bebeada! É verdade! Aí, ó! O René tinha um juro! Vamos! Vamos! Faz, Cadu, outro! Boa! Golaço! Boa! Boa, boa, boa! Boa, Den! Sozinho! Ajeitou comigo certinho! Poderia fazer o gol ali, né? Não, mano, tá fazendo pra mim! O René tá sentindo, hein? Cadu, Du! Du, nesses... Vai, vai, vai! 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 Du, esses cinco minutos aí que o Cadu entrou, já foi bem melhor que o primeiro do jogo, vai! 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 Já era! Ah! Nada! Foi! Quebrou a unha dele, professor! Ele tá caindo! Na cotovelada. Você não deu nada, né? Isso aí, hein? Você só pede pra guardar uma chave ngoari. Corre! 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 Não, vai, vai... Corre! 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 Abre pra ele, abre pra ele. Passa um pra ele, gordinho. Cai no chão, Léo. Ô, Denner, a hora que ele pegar, abre na ponta. Corre pra ponta. Corre pra ponta. Corre pra ponta. Ele entrou no jogo, Bruno? Boa! É o Cadu! Vai, Cadu! Pedala, Cadu! Boa! Hoje ele tá fim de jogo, Cadu. Se o Cadu recuperar a coxa vai finalizar. Não, mas hoje ele tá fim de jogo. Tá, tá, mas ele tá mais... Duta, na verdade, esses cinco minutos que ele entrou, não tá dez vezes melhor do que no jogo lá de Campinas? Aquilo aí... Tava puxando a perna, mano. Tá em Campinas? Ele tava machucado já? É um doente. Quando ele machucou? Vamo, Cadu! Vamo, Cadu! Vamo, vamo, vamo! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Ei, tá roubando já! Na cotovelada ele não faz nada! Tipo, ele não é filmei bobô aqui. Tipo, ele bagunça a cabeça, andando. Ele faz assim, andando. Tipo, quando tava surfando, assim. Porra dele! Boa, boa, boa! Baixe, baixe, Denner! Recupera, recupera! Ó. 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 Tá bom, tá bom, tá bom. Ei! Se você falou da minha vida, não é que não tem ninguém aqui. Esqueci aqui. Não é seu ex, não é seu. Baga adeo. O importante é isso explicar, cadê? Olha, seus moleque lá estão todos loucos já, ó. Eles ficaram mostrando. Eu vou falar pra ele que deu no último lugar? Não, fala pro padrasto pra gente, depois ele traz Claro que seu padrasto não está Vai Salvador! Salvador! Salvador, já parte antes, dá rapididade em você Você é rápido, ele não pega não Briga de novo, canhete Forte, forte, canhete Aí, vamos, vamos Não se adianta Olha o rato Pô, é normal, né? Olha o outro lá, aqui, perto da mãe Pode vir, não tem problema não Não tem cobrar não Se você der a cobra, sei que você quer sentar em cima Parece que o Xander é igual, tá bom Chega, chega Chega, Cadu Chega Aí, ganhou, ganhou Não faz, não faz, não faz primeira Não faz primeira Tira, tira, tira aqui Vai, Cadu Vai, Cadu Vai, vai Vai, vai Valeu, valeu Valeu, Cadu Vai, vai E aí, vai E aí, traíra E aí, traíra E aí, traíra E aí, garoto Briga, briga aqui Briga aqui Pai, já na hora que ia acabar o mundo do que a gente vai Acabou olhando Se ele for lá, ele pega Ele fica olhando Aí, Guilherme, brigando, ele vem aqui Ele ganha Ele ganha, sabe o que você, ó Um metro, um metro, um metro De bem, a gente ia foda Ele já ia uma vez, se não tem Aí, dava um chamada, ele ia Aí, ele conseguia, ele pegava Aperta, Salvador, aperta, aperta, aperta Aperta, Dino Aperta, já era, já era Ei, dá uma pressão, Dêner Fecha a marca, Edu Fechou, fechou, saí Daí não pode sair Ajuda, Dêner, ajuda Boa, boa, vamos, vamos Boa Boa Na verdade Na verdade, ele já foi muito meio Aperta Se ele desacelera um pouco O zagueiro tá vendo Ele ameaça e corta pra direita Entendeu? O cabelo ali, ó Ele ameaça pra esquerda Dá uma desacelerada pro cara chegar mais perto Daquela ferida, traz pra direita E faz pra cima, viu? Vai ser um batador Você tá fazendo 12 bolas de meia? Aperta que a gente sou eu que parou Vai ser um desacelerado De novo, já errou o Magno Ah, sim? Tá nesse nível? É nada Pra falar a verdade Eu não estou nem enxugado naquele vídeo Boa, boa. Vai que chega, Denner. Fecha, Cadu. Boa, Denner. Boa, Denner. Ajuda, Cadu. Ajuda, Cadu. Ajuda. Ganhou, tá só. Cadu, Salvador. Boa. Vamos, Denner. Você ganha. Nada, nada, nada. Boa. É agora. É agora, Denner. Posiciona, Cadu. Posiciona, Cadu. Posiciona, Cadu. Dá, Cadu. Dá, Cadu. Protege. Boa, boa, boa. Boa, boa. 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 played. Boa. Boa. Paísa, vamos. Paísa, vamos. Tá bom, o chão não acabou, tá bom. Mas como que vai tampar aqui? Boa, Guilherme, passou! Briga, briga, Gabriel! Boa, Gabriel! Outra! Outra, Gabriel! Briga, briga, Gabriel! Aí! Vai, Cadu! Vamos, Gabriel! Vai, vai! Briga aí! Vai, Cadu! Amarrado, mano! Isso, vale! Eu vou! Agora eu vou! É! Oi, Cadu! Daí, será que ele semeiu, cara? A gente vai, Cadu! Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.